Sou Luiz Antônio de Assis Brasil, secretário de Estado da Cultura. O filme que mudou a minha vida é Fanny e Alexander, de Ingmar Bergman. Um filme inesquecível que trata em profundidade as emoções humanas, o contraste entre personalidades, o contraste entre velhos e novos, um grande filme que retrata a decadência da burguesia, especialmente no início do século XIX. Acho que este é um filme que vai ficar na história. Oi, tudo bem? Meu nome é Michelle Piacentini, sou coordenadora de eventos. O filme que mudou a minha vida foi Cisne Negro, porque eu acho que aquela fase dela, meio anjinho e diabinho do mal, aquela coisa branca e preta, né, do Cisne, eu acho que se parece um pouco comigo. Gosto bastante daquele filme. Apoio Cultural Banrisul. O Banrisul comemora com você os 40 anos do Festival de Cinema de Gramado.